Oficio do Diabo Santo Ambrose encontrou à porta da igreja uma jovem vestida com vaidade e imodéstia. Perguntou-lhe aonde ia. A igreja para rezar, respondeu ela. Vestir dessa maneira, disse o santo. Não vais rezar, mas escandalizar os fiéis e fazer o ofício do diabo. Isso sim, fora daqui. Retira-te a tua casa para chorar os teus pecados. Meus irmãos, nós precisamos vigiar em solo sagrado. Precisamos aderir à modéstia para agradar o nosso Senhor. Portanto, na igreja, use sempre a sua veste de respeito para com Deus. Porque todos os santos nos deram esse exemplo de modéstia. Salve Maria!